Adicionei leite no arroz. O resultado foi incrível! Tudo bom, gente? Vamos lá para mais uma receita. Em uma tigela eu vou adicionar uma xícara de chá de arroz, 240 ml de leite e vou reservar por 3 horas. Isso mesmo. Vou transferir o arroz que estava reservado para o liquidificador e vou acrescentar 3 ovos, 100 gramas de coco ralado 160 gramas de açúcar 200 ml de óleo meia lata de leite condensado e vou bater tudo muito bem. E antes que eu me esqueça, me conta aí nos comentários de qual cidade que você acompanha o nosso canal para eu te mandar um abração, tá? O nosso alô, o nosso abraço de hoje vai para a Adriana Silva de Santa Cruz do Sul. Fique feliz aí que você está curtindo, viu Adriana, as nossas receitas. Obrigado, tá? Um beijo para você. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento e vou bater por 30 segundos. Agora vou botar uma forma de furo central com manteiga, espalhando bem no fundo e pelas laterais também. E vou transferir aqui a nossa mistura para dentro da forma. Gente, essa receita fica incrivelmente saborosa, sério, você tem que fazer isso aí na sua casa se você ainda não fez. Eu tenho certeza que você vai gostar. Passa aí e depois volta aqui para me falar no comentário o que você achou, tá? Como é que foi a sua experiência, o que as pessoas acharam também da sua receita, né? Vou levar aqui para o forno a 180 graus por 50 minutos. E a nossa receita está pronta, gente, olha aí. Eu vou cortar aqui um pedaço para ver como é que ficou. Agora é só se deliciar. Espero que tenha gostado aqui da nossa receita, viu? Gente, muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui e a gente se fala no próximo. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho